Isso aqui mostra a força que a gente tem, isso aqui ó, é cada um de vocês sem fundo eleitoral espontaneamente virando o voto e mostrando pro Brasil inteiro que nós estamos de saco cheio de intervencionismo estatal Tá na hora da gente ter o plano liberal de verdade Então é o seguinte pessoal, pra finalizar, pra finalizar eu quero passar pro Kim aqui pra ele dar uma palavra porque esse cara tá lutando lá em Brasília por nós e tá sendo esculaçado muitas vezes pelo pessoal que não entende Tamo junto Boa tarde pra quem vai votar 51 amanhã na hora Eu quero dizer o seguinte pra vocês a gente começou com o pessoal dando risada na campanha falando que não tinha chance, que era só 1%, que ia ter só 16 segundos de televisão Que não ia ter dinheiro de fundo eleitoral E graças a cada um de vocês A gente tá maior Do que campanha aqui no fundo A cada um de vocês E eu vou dizer mais E eu vou dizer mais Vou dizer mais Em toda eleição Em toda eleição Sem exceção 60% do eleitorado Decide o voto Hoje, um de antes Um de antes E por que eu tô dizendo isso? Porque nós temos 5 horas ainda Pra cada um de vocês Conversarem com a família de vocês Tô vendo que tem muita molecada aqui Com os pais de vocês, com as mães de vocês Com os primos de vocês, seus namorados Seus namorados, cada um deles Se cada um daqui Vira 10 votos, meu amigo Pode ser que a gente não vá pro segundo turno Porque a gente ganha no primeiro Ninguém aqui tá fazendo campanha pra perder não Ah, é campanha pra aparecer Apareceu o caralho É pra ganhar É pra ter a prefeitura Mais liberal da história da cidade de São Paulo É pra você chegar na segunda-feira Pro seu amigo que votou no Bolos E falar, meu amigo Eu tô feliz Eu tô feliz de ter pago a campanha do seu candidato E ver ela derrotada na urna A gente tá aqui porque a gente acredita nessa porra Porque a gente tem um sonho de cidade Um sonho de país E São Paulo é só o começo desse sonho Então eu convoco cada um de vocês Nessas últimas cinco horas que a gente tem Vamos ganhar essa eleição É 51 nessa porra E mais do que isso Mais do que isso Mais do que isso Peraí, segura o que tu quer um pouco Mais do que isso Artur Duval Que já é prefeito de São Paulo Tudo bem, prefeito? Não governará sozinho Essa é a primeira eleição Que eu não sei em quem votar pra vereador Que tem candidato bom demais nessa chapa É a chapa do 51 Zero de dinheiro público E vai eleger mais vereador Que a chapa que gastou fundão Então amanhã domingo Esse aqui ó Esse anão marombado aqui Esse cara que vai apanhar na paulista Esse cara Agora é a hora dele revidar É na urna É 51 Boa 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 Boa